É, meus amigos, nós não tivemos novidades de Street Fighter 6 relacionadas a personagens, conteúdos do jogo e tudo mais na Capcom Cup nesse último fim de semana, como eles haviam dito pra gente que seria, mas isso não significa que nós não tivemos anúncios bombásticos acontecendo ali, porque depois das finais, o presidente da Capcom subiu no palco para poder trazer novidades relacionadas à próxima Capcom Cup, que será realizada lá já com o Street Fighter 6, ou seja, este foi o último campeonato em que o Street Fighter 5 estava ali no centro, vamos dizer assim, né? E aí, como o Street Fighter 6 já lança no próximo dia 2 de junho, é ele que vai conduzir as próximas Capcom Cups daí em diante. Só que o negócio foi o anúncio que eles fizeram com relação à premiação, que foi foda demais, eu vou trazer todos os detalhes pra vocês aqui. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, que é o meiolua.net, pra poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos e considere se tornar um membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo de subs, pra gente poder trocar ideia, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos também apenas para membros. Se você não puder, só deixa aquele likezão, um comentário aí também sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais. Beleza, minha gente? Então vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela, que eu tô com uma notícia aqui devidamente preparada pra poder trazer pra vocês os detalhes com relação a este anúncio aí, né, que rolou na Capcom Cup 9 nesse último fim de semana, onde o presidente da Capcom trouxe pra gente ali um anúncio relacionado principalmente à premiação desse próximo campeonato, que, olha, vai mudar muito, assim espero, os rumos de como as empresas conduzem ali, pelo menos, né, os seus games de luta com seus eventos próprios. Vamos lá pros detalhes aqui e a gente vai comentando um pouco disso depois. No final da Capcom Cup 9, foi revelado que a próxima temporada do Pro Tour teria mais de 2 milhões de dólares em prêmios, com 1 milhão indo para o primeiro colocado geral. Esse é um prêmio em dinheiro excepcional e coloca a Capcom Cup do próximo ano no mesmo nível de alguns dos maiores eventos de esportes do mundo. Além disso, foi confirmado que Street Fighter 6 assumiria o controle exclusivo do Pro Tour, encerrando totalmente a corrida de Street Fighter 5. A próxima temporada do Pro Tour contará com eventos Premiere, Offline e Online, que devem trazer uma geração totalmente nova de jogadores. Nós aqui do Event Hubs, que é onde eu tô lendo essa notícia, jogamos Street Fighter 6 completamente online, a gente aqui do Meia Lua também, assim como muitos aqui do Brasil, e podemos afirmar que o netcode foi muito melhorado em relação à entrada anterior da franquia, no caso, Street Fighter 5. E, de fato, cara, o netcode do Street Fighter 6 tá delicioso, pelo menos nesses testes iniciais que nós fizemos aí no Beta 1 e no Beta 2, a gente conseguiu jogar sem nenhum tipo de problema, até mesmo contra pessoas que não têm internet tão boa assim. Funcionou muito bem. Vários dos melhores jogadores do jogo provaram seu valor online antes de levar suas habilidades para eventos offline, e esta próxima adição deve ser absolutamente fascinante de assistir na comunidade de jogos de luta. Os eventos regionais do World Warrior, que fizeram parte da última temporada da Capcom Pro Tour, também foram anunciados para retornar. A próxima temporada do Capcom Pro Tour começará neste verão, estamos imaginando algumas maneiras após o lançamento do Street Fighter 6 em 2 de junho de 2023. Espera-se que a Capcom Cup 10 também aconteça por volta de fevereiro de 2024, mas essa é uma especulação com base em quando ocorreu o evento anterior, porque tem sido meio que um padrão, né? Todo mês de fevereiro encerra-se a Capcom Pro Tour. Como eles vão mudar um pouco ali, agora vai entrar outro jogo, que é o Street Fighter 6, talvez eles mudem algo. Eu acredito que não. Creio que eles vão manter essa data por padrão, acho que porque não tem motivo para mudar também, né? A galera já está acostumada com esses períodos aí e tudo, a não ser que eles tenham alguma outra ideia em mente lá, com relação ao que eles vão fazer com o Street Fighter 6, que eles possam alterar essas datas. Só o futuro vai dizer. É um momento muito interessante na comunidade de jogos de luta, onde muitos jogadores novos e antigos estão gerando uma quantidade enorme de entusiasmo e energia para o gênero em todo o mundo. A Capcom certamente também está fazendo a sua parte ao lançar a maior premiação que já vimos, o que certamente atrairá jogadores de todo o mundo. E aí, nós tivemos aqui também, pessoal, até deixei separado para poder mostrar para vocês, o tweet oficial do Street Fighter falando sobre essa premiação de um milhão de dólares para o primeiro colocado. Capcom Cup X ou 10 será disputado no Street Fighter 6 com um vencedor recebendo um milhão de dólares. Aí eles fizeram aquela brincadeira, aquela pergunta, né? Quem quer ser um milionário? E aqui a gente tem a imagem de quando eles anunciaram para a gente essa premiação, Total Prize, dois milhões, sendo que o primeiro lugar vai receber um milhão. E aí, cara, é aquela parada, sabe? É uma coisa realmente revolucionária para os games de luta. Nós tivemos outros jogos aí nos esportes já tendo esse tipo de premiação. Eu lembro, por exemplo, do próprio Dota 2, que há muito tempo atrás já teve sim um campeonato com uma premiação aí de um milhão de dólares para o time vencedor, onde o time Navi ganhou do e-home. Eu acho que teve até um documentário acerca disso, que é muito legal, inclusive. Creio eu que já tiveram outros jogos aí também com esse tipo de premiação. Vocês podem complementar aqui embaixo nos comentários, porque mente de véia é foda, né? Mas porque eu assisti o documentário do Dota 2 também, que foi muito legal, e eu lembro que eles anunciaram essa premiação de um milhão de dólares para o primeiro colocado. E aí agora, cara, eles vão fazer isso para os games de luta. O Street Fighter 6 está dando esse pontapé inicial aí para poder elevar o nível, cara, desses tipos de campeonatos, porque tem muitas pessoas, tem muitos talentos nos jogos de luta ao redor do mundo. A galera tem que fazer o possível e o impossível para poder conseguir viajar, seja de um país para o outro também, para poder disputar algum tipo de campeonato, ganhar visibilidade ali, mostrar que veio e tudo mais. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é um problema, entendeu? Porque nós temos diversos talentos aqui em vários jogos, sejam eles Mortal Kombat, Street Fighter e tudo mais, que tem muitas dificuldades para poder sair do Brasil, porque a gente sabe também, principalmente, como é que está o valor do dólar por aqui, né? Então, isso complica para caramba. E isso daqui, cara, acontecendo com a Capcom dando esse pontapé inicial, colocando ali o prêmio do primeiro colocado com um milhão de dólares, isso é um incentivo a mais para a galera correr atrás ali, treinar, se dedicar e tudo. Imagina só um cara que tem muitas dificuldades de viajar para qualquer tipo de país e tudo mais, para poder disputar um campeonato, e chegar lá com sua habilidade, seu talento, conseguir ganhar um prêmio desse daqui, cara. Meu Deus, mano. É muito foda e isso vai acabar ditando também a forma como muitas empresas conduzem ali os seus campeonatos de jogos de luta, porque a Capcom, eles têm a Capcom Cup. A Warner, que eu estou querendo pegar de exemplo aqui, vocês lembram que nós tivemos a Pro Competition do Mortal Kombat 11? Pois é, isso daqui, cara, é uma forma de mostrar para eles assim, ou vocês sobem o nível, ou então a gente vai puxar jogadores de vários tipos de outros jogos ali para o nosso, para eles poderem ter a chance ali de ganhar um milhão de dólares, sabe? Então, isso daqui é uma coisa realmente revolucionária para os games de luta, a gente nunca teve uma premiação tão alta assim para esse gênero nos esports, e eu acho que vai ser algo muito legal para poder dar uma aquecida realmente nesses campeonatos de games de luta e forçar as outras empresas também, que fazem seus campeonatos próprios para poder elevar o nível também dessas premiações para justamente trazer mais jogadores ou até mesmo tentar segurar alguns, porque, meu amigo, tem muita gente que eu conheço desses Pro Players e tudo mais que jogam, por exemplo, Mortal Kombat e Street Fighter também. Garanto para vocês que tem muita gente que é do Mortal Kombat ali e tal, entre outros jogos, que vão acabar se dedicando mais ao Street Fighter 6 agora, que está um jogo muito gostoso de jogar, nós transmitimos aqui as betas no canal e tudo mais, está realmente bem legal, eles vão se dedicar mais sim a esse game porque, poxa, olha só o tamanho da premiação, cara, sabe? Isso daqui é para o primeiro lugar, vão ser 2 milhões em prêmios que eles vão distribuir, então as outras colocações devem receber prêmios em dinheiro muito bons também. eu achei muito foda da Capcom eles terem feito isso daqui, esse anúncio para poder elevar o nível do jogo e já chegar metendo o pé na porta com Street Fighter 6 aí na próxima Capcom Cup. E agora, obviamente, eu quero muito saber, cara, a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês ficaram de boca aberta também quando eles fizeram esse anúncio na Capcom Cup de ontem, falando aí que o primeiro colocado vai receber 1 milhão de dólares e a gente tem um total de 2 milhões de dólares em prêmios ali que eles vão distribuir nesses campeonatos? Deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso, como isso vai afetar, né, os campeonatos de jogos de luta aí, as próximas empresas, vocês acham que elas vão tentar agora equiparar, né, se elevar ali para esse nível aqui também para poder distribuir uma premiação em dinheiro tão expressiva como a Capcom está fazendo? Eu vou adorar ver a opinião de todos, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a informação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos. E aí 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 E aí